Como você, a tua casa aqui na Praia do Canto, onde você nasceu? É, não foi comprada, foi trocada. Como assim? Eles compraram um terreno a uns 200 metros abaixo, do lado de uma lagoa, aí construíram uma casa, a casa do meu pai era de sapi, entendeu? Aí compraram um terreno, construíram a casa perfeita, entendeu? De alvenaria e meu pai deu o cara e o painelou ele do outro lado, entendeu? Foi trocada, documento, chave na mão, mas compraram depois... Dinheiro é que não entrou? Não, nessa troca não. Quem é que fez isso? Quem é que ficou com a casa? Meu pai, uma família de inglês. Família de inglês que são deles ainda, entendeu? Agora, depois que meu pai morreu, aí já foi vendido pra uma outra família. A casa de alvenaria. Ah, tá. Entendeu? Aí já foi vendido pra uma... Ainda me lembro quando se fosse hoje, foi vendido por 30 mil dólares. Pô. Entendeu? Na época. Mas naquela época o dólar não tinha tanto valor. Aí um trocadinho pra cada um foi aonde eu construí na Vila Caramba. Eu ganhei 2.700 dólares na época e consegui construir a que eu tenho hoje, a Vila Caramba. Era comum isso, o forasteiro, vir pra cá, querer o terreno da praia e trocar e colocar o... Quase todos ali, vizinho nosso, era tudo em família de pescador. A nossa foi trocada, mas muitos venderam. Muitas famílias aí venderam e seguiram a vida. Compraram em outro lugar, foram construindo, entendeu? Mas isso tudo aí era tudo pescador. Daqui tudo pra lá, até no final, tudo é pescador. Só a família de pescador que tem ali. Aí hoje é só turismo. Hoje é só turismo. Vocês não se sentem, vocês buzianos, eu não tô dizendo só você, mas a sociedade, teus amigos, colegas, companheiros, de perderem essa relação que vocês tinham de morar na beira do mar, pra ter que morar lá dentro, pros caras de fora virem e ocuparem... É, era dificuldade, porque era falta de dinheiro, né? Você tinha de lançar alguma coisa pra ter alguma coisa melhor. Meu pai trabalhava na pesca, minha mãe trabalhava na roça. Então era dificuldade, né? Tinha dinheiro, tinha. Vamos dizer assim, mercadoria, que na roça sempre pronta colhe, né? Comida tinha, certo? Comida tinha, mas dinheiro não tinha pra você comprar. Então se meu pai ia trabalhar, meu pai ia trabalhar na pesca e pagava, comprava fiado, só pagava quando vinha, quer dizer, não tinha dinheiro. Mas comida tinha. Nunca, comida, graças a Deus, não faltava. Peixe adoidado. Peixe adoidado. Peixe ali da onde eu nasci, você jogava tarrafa, você pescava no portão da casa, entendeu? Peixe era o que mais tinha, quer dizer, comida tinha, mas dinheiro não tinha. Então você tinha de lançar alguma coisa. Vender a casa, até meu pai trocou pra coisa de melhoria. Porque a gente morava, era uma família de sete pessoas, cinco filhos e mãe e pai. E existia dificuldade de morar, né? Casa de sapé. Casa de sapé. Casa de sapé. Baixinha. Baixinha, fogão alhênia. Não existia fogão na casa, fogão alhênia. Então, tinha dificuldade de existir, mas com muita dificuldade. Mas aí tem de lançar, fazer o gozo, procurar uma melhoria. Foi aonde, foi trocada. Mas uma casa boa, aí já passamos pra uma casa boa. Mas o sentimento de vocês, buzianos, nativos, de passarem agora pela Orla e ver que não há mais nada de vocês? Mas agora dá, dá um frio, né? Quando você passa assim, passa a lembrança, né? Passa um filme, né? Pô, isso aqui era meu. O dia hoje tá aqui bem pra caramba. Tá entendendo? Tô aí na luta. Mas é da vida, né? A vida continua. Eu morei aqui na casa da minha esposa, é daqui do lado do buzinho. Do lado do buzinho. Minha esposa é daqui. Eu morei ali também. Saí de lá e morar ali no fundo. Aquilo ali foi vendido agora há pouco tempo. Coisa de oito, dez anos. Entendeu? E foi vendido uma mixaria. Uma mixaria de dinheiro. A minha esposa passa ali hoje, ela quase chora. Lembra, né? Pô, eu nasci aqui, nasci aqui. Podia tá bem isso aí, podia tá alugado. Ganhando esse dinheiro. Mas é a vida, né? Eles não pensam no futuro, né? Mas e aí? Se sente roubado? Qual é o sentimento? Não, não, roubado não. Não roubado não, porque foi vendido. Dizem que zeram. Zeram vender. Nada de roubo, nada. Não teve nada a ver. Eu, do meu lado, não penso isso. Quando meu pai fez lá, meu pai trocou. Ele que quis. Ninguém botou faca no pescoço pra ele, coisa. Ele viu a dificuldade que a família passava e eu vou paniar uma casa melhor. Então, ouve isso, mas não roubo. Antônio, qual é o teu nome completo? Antônio Carlos da Silva. Posso usar a tua entrevista, a tua imagem na internet? Pô, não tem problema nenhum. Não? Pô, meu graço. Sou limpo, não me deu nada de guerra. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.